Eu estou na envelhecida Rua Vitorerim, a nossa válvula de escape para o saturado trânsito do bairro. Em 1961, a antiga Rua Segip se transformou em Vitorerim logo após o falecimento do empresário e político, por iniciativa da Câmara de Vereadores e sancionada pelo então prefeito Ercílio Deque. Quando eu falo em envelhecida, eu não estou exagerando. Em 2020, no ano eleitoral, numa entrevista que eu fiz com o então atual prefeito Mário Debrante, ele mesmo reconhece a necessidade de revitalização da Rua Vitorerim. E reconhece ainda que a rua, pela falta de revitalização, é uma antiga dívida do município com o bairro. Tramita na prefeitura um projeto que prevê a revitalização da Vitorerim, um projeto de macrodenagem, onde prevê a troca da pavimentação, tanto da Vitorerim como da Cuiabá e da Richarolets. Além do alargamento da ponte e a questão de um elevado próximo aqui do Centro Clínico Prat. Este elevado propiciaria a travessia do trânsito que vem, principalmente do hospital, até a Floriano, cruzando a Floriano Peixoto, até o engenheiro Rodolfo Ferraz. A revitalização da Vitorerim também permitiria a implantação do antigo sonho do bairro, que seria o binário. Esse investimento, esse projeto em estudo na prefeitura, está em torno de 5 milhões de reais. Eu seguiria lutando pela revitalização da Vitorerim. Vamos em busca de recursos e ajudar o município, seja por financiamento externo ou por emendas parlamentares através de deputados e senadores. Por isso, é chegado o momento de unir forças, não apenas o Bom Retiro, mas o Jardim Blumenau, a região central, para que a gente possa ter força nessa batalha e conseguir os recursos necessários para a tão sonhada revitalização. A Vitória sorri para quem nunca deixa de lutar. É por isso que no dia 6 de outubro, vote Giovanni Vitória 55500.